MINDFLOW MINDFLOW aqui no estúdio show livre valeu olha só aqui ó tô com um monte de disco aqui na mão olha só esse aqui é o CD oficial certo que acabou de sair saiu ano passado peraí então esse é o Destructed Device ele saiu em 2008 mas desde a última vez que a gente veio aqui é um prazer estar aqui de novo vendo toda essa estrutura esse upgrade que vocês tiveram aí muito legal parabéns a gente saiu do puxadinho e tal a gente que vê só na internet a gente percebe que foi uma mudança de cenário mas não a estrutura é total diferente parabéns tá muito legal mesmo e muita coisa aconteceu desde então e depois de lançar o Destructed Device que saiu em 2008 a gente trabalhou ele e tal e agora a gente lançou esse novo projeto que é o 365 365 que na verdade vocês lançam o que? uma música por dia? é isso? olha só aqui ó 365 esse aqui é o que? uma música por dia? não uma música por mês uma música por dia é que 365 o nome sugere isso é verdade é verdade é que a gente dá essa ideia de 365 um ano né? 365 dias de contato com a banda como se fosse um diário da banda a gente lança todo mês uma reflexão da banda em forma de música que é o nosso mês como banda tudo que a gente vê em volta e um dia uma música por dia ia ser muito foda uma música por mês eu já acho difícil acho que vocês refletem muito né? vocês ficam só refletindo o mês todo acho que a gente reflete de menos se a gente não tem o que fazer a gente fica fazendo se a gente pensasse mais a gente fazia alguma coisa melhor né? mas e aí? quantas músicas foram lançadas já esse ano já? foram... estamos em março? três músicas é isso? estamos em março ele foi lançado em dia 9 de nove de 2009 setembro e desde então a gente lançou a gente tá na sexta música na sexta música já foi lançada tá sendo uma experiência muito legal pra gente que a gente tá sendo obrigada a trabalhar de uma forma que a gente não trabalhava antes a gente sempre tem essa mania de colocar novos desafios pra gente tentar oferecer uma coisa diferente e até agosto desse ano muita coisa vai rolar a gente não sabe o que acontece no próximo mês não sabe como a próxima música vai sair vai indo da convivência do passado do mês e como é que é essa convivência durante o mês assim? vocês ficam o mês todos juntos mesmo? trabalhando nisso ou cada um vai pra um canto e se reúnem só pra compor? é, não, a gente... é mesmo que a gente montou o nosso puxadinho lá no nosso quartel general e de lá a gente faz tudo pro Mind Flow tudo que uma banda independente deve fazer pra si mesma a gente faz tudo de lá e a gente tem essas ideias a gente trabalha as músicas lá mesmo só não pode fazer um som que dá pra gente fazer lá a gente faz com essa a gente vai trabalhando em outro lugar e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti